Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o access connet no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, gays, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos em mais vídeos, gays, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, mais um dia testando caixa, e hoje eu vim aqui testar a caixa que muitos inscritos pediram aí, nessa maratona aí, que foi a caixa da pau, que não parece que tem muita gente que gosta dela, eu já consigo profitar nela. E sem muita enrolação, sem dólinho, bora lá, abrir aqui, mais ou menos aí, no 97 vai dar dela. Tô com o pessoal na cal aqui, mas o pessoal não quer participar, o Selim, 9 aí, então salve aí pra quem tiver aí, e quase que a gente droga uma faca de primeira. E quem entrou na cal fica multado aí, que a gente tá gravando, hein? 2,15, vamos ver aqui, mais duas. E, manos, bora lá, vamos ver, sem dólinho nessa caixa, vamos ver se a gente consegue tirar um Profit Top. Mano, essa caixinha eu gosto bastante, das caixas da Val que tem no site, pra mim, é uma das melhorzinhas, porque tem skin bonita e algumas skins pagam bem, mas, por enquanto, prejuízo. Vamos ver, ó lá, 2, beleza, 4,48, vamos abrir 4 aqui. E, manos, uma Cyrix, uma MP7, meu Deus, tá passando um carro de som aqui, já não baixa os cachorros latinos. Tá passando um carro de som na frente da casa. Uma Evil Daimo, de 2, é, tá bom, pagou, Profit, Profit. Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir mais de 100 dólares no final. E seria bem legal a gente ganhar uma Stained aqui, mano, uma Boreal, seria bem legal. Nessa caixa ela tem que pagar pra gente a Torque, a Evil Daimo. Nossa, deu bem ruim. Qualquer uma aqui da CZ pra frente paga bem. A Rocket Pop pode pagar, a Bico de Bursa pode pagar, a Famas pode pagar dependendo do estado. A Ruby pode pagar e a Handgun pode pagar, essa é a Gap também. Então tem muitas Skins que podem estar pagando a caixa, só depende do que é nossa sorte, pra ver qual o valor dela vem pra gente. BRN abrindo bastante caixa de faca aqui. Vamos ver aqui... Galil Rocket Pop. Tá, 3 dólares, mais uma abertura rápida. Tá, deu ruim, mais 4. Deu ruim, mais 4. É, por enquanto começamos a ter uma areazinha de azar aqui. Essas caixas da Valve é complicado, guys, tipo assim. Essa questão de fazer o testando nelas, é pra gente ver se ela tá vindo uma skin rara ou não, tá? Tá vindo bastante skin azul, bastante skin roxa, rosa. Porque, mano, é difícil profitar com muito saldo nessas caixas por ser muito barata, cara. Porque mesmo quando vem uma skin boa, ela não vai pagar muitas, muitas vezes, entende? Mas é aquilo, né, velho? Bora lá. E a gente tá dando azar que tá vindo bem barato essa fome da Sannegev. Ela tá vindo bem melhor, ó. Duas pagaram, duas não pagaram. A Poison também não tá vindo boa, ó. Nossa, agora deu um azar total. Perdemos quase tudo. Vamos ver aqui. Uma Safari Mesh aqui. Vai, bora, bora, caixinha. Uma Aquamarine, uma Hyper Beast. Nossa, foi as duas que eu falei, olha isso. Troll, troll. Opa, 1,91, 2,30. Agora foi um Profitzinho legal. 4. Opa, agora começou a dar melhorzinho. 5,54. Vamos ver aqui. Começamos a dar um pouquinho de sorte. Vamos ver se a gente pega alguma coisa mais cara. Pra não recuperar no que a gente perdeu. Tipo, uma Aquamarine, uma Hyper Beast. Tá, agora... Opa, 2 aqui. Nossa, eu não sabia que essas duas eram tão caras. Nem sei porquê. 5,10, Profit. Mais 4. CZ de 13 dólar. Profitaço. God pra caramba. A Caixa é 1, a gente pegou uma CZ de 13. Fizemos 14. Isso recuperou umas 3 aberturas ali que deu ruim. Bem legal. Vamos ver aqui agora. Ruby, Poison, Famas. Tá, deu ruim essa. 4 rápida. Profit. Beleza. Mano, essa 12 tá pagando bem, cara. Pode vir mais 12 se quiser. Faca, 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 faca. Passou, passou. Beleza. É, tá. Veio ruim. Todas vieram ruim. 4. Veio ruim. E, manos, eu vou finalizar as últimas uma por uma em modo rápido. Olha, 12 agora veio ruim. Só porque eu falei que podia vir. Pra ver se a gente dá sorte de pegar uma faquinha. Já pensou? 2,30. Não. Não. E a faquinha agora. Confio. Confio que é agora que vem a Falcon Fade. Passou tantas. É, só que não. Guys, não pegamos nenhuma skin Covert. Não pegamos nem... Pegamos uma só skin da Strict, né? E nenhuma roxa, velho. É, vou falar pra vocês que não foi muito legal essa caixa, não. Abrimos 100 dólares dela. Estamos com 85. Perdemos 15 dólares. Se for contar com o bônus de depósito de 35% do Código Amigo, mais os 15% aqui do Nick. Estamos no Profit, mas não são skin legais, cara. Porque são 50% a mais. Depostou ali 75 ali. A gente... 75? Não. Depostou. É, mais ou menos isso. A gente já tá com quase 100. Mas não foi tão legal. Basicamente é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto. Esse foi a Tessana Falcão Case. E...